. . . . É, vai ter louvor também. . . . . . Aqui é uma benção Uma compensa vinha Tchau, tchau, tchau Sra. 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 S Eu me levo aqui, como velho aqui Seria a glória da sua vida E o meu peito, que é a glória Seria o lixo da minha vida Terça o reino de calor E mexe muito mais, mas deixo ao meu peito terça o reino deеру Os dias são muitos, sei que fraco sou Mas é a segunda vida que eu me pego a ti, Senhor O teu sangue foi, se me quebrou Em minha vida eu te roubo Eu me pego a ti Como eu te pego a ti Sempre vim pra rodar As farinhas do meu peito Eu me pego a ti Como eu te pego a ti Recebe-me pra rodar As farinhas do meu peito Eu me pego a ti Eu te 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 pego a ti Amém. 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 E pode ser assim, tá? E nós estamos chegando à última palestra da nossa conferência de louvor. Amém. É um misto de alegria por tudo que Deus fez e de tristeza porque vamos nos despedir dos nossos irmãos, mas nós somos tão agradecidos e queremos receber mais uma vez com uma salva de palmas o nosso querido irmão do pastor Lamar Boschner. Obrigada. Que alegria. É um sonho finalizado. A dream so true for me is a career Lamar. A autor de tantos livros do ensino sobre a oração nos Estados Unidos. Nos cérebro muito. Eu agradeço. Obrigada por nos convidar. Obrigada a todos nós. Todo o time aprecia a oportunidade de estar aqui e ver o que Deus está fazendo aqui. Significa muito para nós. É uma honra servir com vocês. Todos vocês. Eu acabei de falar para eles, olha, eu acho que Deus tem uma super equipe para esta igreja na hora certa. Porque tem me impactado. Porque o que Zion acabou de compartilhar agora, eu não recebi uma promessa. Eu estou agora com um momento muito difícil de seis anos que é a vontade de Deus para mim. E a jornada ainda continua. Não estamos esperando aquela situação perfeita e especial chegar. Estamos sendo transformados no processo. A jornada. Muito obrigada, Zion. Foi uma ótima palavra. Eu quero compartilhar com vocês o meio do ensino, da pregação, deste processo em como liderar em adoração. Eu quero levar você a adoração por meio do ensino da palavra. Pregar também é uma atitude de liderança de adoração. Porque se você engrandecer a Deus e deixar a obra redentiva dele em nossas vidas ser algo tão claro, as pessoas automaticamente vão adorá-lo. Você não vai poder detê-los, nem impedi-los de adorar. Você não vai conseguir manter as pessoas sentadas ou paradas. Você não vai conseguir silenciá-las. E eu também quero falar um pouco sobre a adoração no lugar onde ela é perfeita. A adoração que acontece no céu. A adoração que acontece no céu é exatamente como Deus gosta. Então vamos abrir em Apocalipse, no capítulo 5. Este livro de Apocalipse revela Jesus Cristo. E a adoração está em todo o texto. Neste capítulo, o tema é como Ele nos comprou para adorá-lo. No livro de Apocalipse, nós lemos 28 letras de canções que as pessoas cantam, que os anciãos cantam, que os anjos cantam. E há um capítulo em particular que é muito importante para nós. Eu chamo de a canção da redenção. E está aqui no verso 9. Está aqui no verso 9. E eles cantavam um novo cântico. Você está nessa canção. Você está nessa canção. Isso é muito empolgante, não é? O livro de Apocalipse revela Jesus e é cheio de adoração. E foi entregue ao corpo de Cristo neste tempo. Porque estamos passando por tempos difíceis. Pelo processo de se tornar a igreja triunfante. O império romano com o negro estava queimando os cristãos de óleo. Estava crucificando-os. Estavam queimando-os vivos no seu jardim. Pedro e Paulo foram martirizados nessa época. E então Deus traz esta visão a João, que estava em cárcere, aprisionado. Ele estava vestindo um saco de batatas sem sapatos. Comendo pão moloreto e água barreta. E o trabalho dele foi registrar com uma ferramenta, a rocha volcânica, para deixar descritas estas palavras. João, que se reclinava ao peito de Jesus. Que olhava para Jesus como seu mentor. Ele tinha uma promessa. Ele agora tinha 80 anos de idade como um dia Moisés. E ele estava ali na prisão. Parece que o seu ministério tinha morrido. De repente, ele estava em cárcere. Os céus se abrem. E ele sobe muito acima. E vê a grande plenitude, a grande extensão dos céus. De todas as nações, de toda a história. E ele vê o fim. A igreja triunfante. Cantando músicas para o Cordeiro de Deus. Esta revelação mostra a igreja que avança na terra em meio a tribulações. Que é martirizada. Para se tornar a igreja triunfante no céu. Os tempos podem não melhorar as coisas. Sabemos que elas podem apiorar. Mais de 25 mil pessoas cristãs. Mais de 250 mil pessoas cristãs. São mortas por sua fé. Martirizadas a cada ano. Milhões de cristãs não podem se reunir para cantar juntos. Eles precisam ir para os campos. Eles não têm a Bíblia. Seja agradecido por que você está aqui. E pode cantar o seu louvor com orgulho. Uma voz exalta ao reino dos reis e do Senhor e do Senhor. Agradeça por que você não está sendo decapitado do lado de fora deste templo. Como muitos dos nossos irmãos hoje. Ali no Oriente. Agradeça e olhe ao Senhor por eles. A este homem, nesta circunstância. Deus dá a João uma visão. O verso 1. Então vi na mão direita. Daquele que está sentado no livro. Em forma de couro. Escrito de ambos os lados. E selado com sete cílios. João disse. Eu vi. Atendendo no lugar de um repoder. Deus com sua mão aberta estava mostrando um livro. Não era um livro como nós temos hoje. Era um rolo. Estava fechado. Alguns dizem que era o plano redentivo de Deus. Os rolos. Geralmente são escritos apenas em uma face. Mas esse estava com os dois lados escritos. Indicando que ele estava repleto de mensagem. selado com sete cílios. Selado com sete cílios. E o sete significa completo ou perfeito. Ele estava trancado perfeitamente. Havia como uma cera de um lado. Onde havia uma abertura. E uma corda que ligava ao outro lado da cera. E o rei tirava o seu anel. E selava na cera quente. E não podia ser aberto. Até que fosse recebido pela pessoa endereçada. Como um documento legal. O plano de Javé. O plano de Javé. Foi selado. Verso 2. Vi um anjo poderoso. Propanando em alta voz. Não era um anjo qualquer. Mas um anjo poderoso. declarando com uma voz muito alta. Com intensidade ele anunciava. Quem é digno. De romper os céus. E de abrir o livro. Ele estava dizendo. Quem nos céus e na terra. Tem o mérito suficiente. Para abrir este livro. Quem tem a autoridade. De abrir este livro. Quem pode recebê-lo. E abri-lo. O verso 3. Mas não havia ninguém. Nem no céu. Nem na terra. Nem debaixo da terra. Que pudesse abrir o livro. Ou sequer olhar para ele. Não havia criatura celestial ou terrena. Que se qualificasse. Ou fosse capaz. De executar. O plano redentivo de Deus. Contido naquele livro. O verso 4. Eu chorava muito. Eu chorava muito. Chorava muito. Porque não se encontrou. Quem não se encontrou. Quem fosse digno. De abrir o livro. Eu brateei. Como num funeral. Grandemente. Como num funeral. Quando eu vi. Que não havia ninguém digno. De quebrar. E abrir. E revelar. Os segredos de Deus. Para que o seu conteúdo. Para que o seu conteúdo. Se tornasse conhecido. Os pensamentos de Deus. Para a consumação da história. Não será aberto. Ou executado. O seu reino. O seu reino. Não virá. Sua vontade. Não será feita. Verso 5. Verso 5. Então. Um dos anciãos. Me disse. Ei. Não chore. Olhe. Eis que o leão. Da tribo de Judá. A raiva de Davi. Ele venceu. E ele pode abrir o livro. O leão. O leão. É o rei dos animais. As férias. Na floresta. Fala conosco. De autoridade. Poder. O rei. Leão. Judá. Jesus. É o leão de Judá. Ele tinha autoridade absoluta. Pleno domínio. Todas as coisas. Estavam debaixo do seu controle. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto